Asteiro Moreira, a bronca da comunidade de hoje é aqui na rua Imbaúba, bairro Montanhês. Para ver os problemas da rua é só você acompanhar essas imagens. Nós fomos chamados pelos moradores aqui da região para mostrar exatamente a situação que eles vêm enfrentando há muito tempo. A rua não tem nenhuma pavimentação, vocês veem algumas pedras aqui pelas ruas, mas essas pedras aí para tentar facilitar o tráfego, ela é comprada, adquirida pelos próprios moradores que tem que tirar o dinheiro do bolso e a partir daí pedir para o pessoal da caçamba jogar aqui na rua e eles mesmos espalharem. Além desse problema de buracos, a rua não tem pavimentação, um outro problema também é a questão de esgotos. Aqui pela lateral, os moradores precisaram cavar uma parte para a água pelo menos passar, para pelo menos tentar diminuir o problema deles. Acontece que quando chove mesmo, chove bastante, isso daí não dá conta. Aí que a água começa a entrar na casa dos moradores, eles vêm enfrentando esse problema. Segundo que eles nos explicaram, eles já procuraram, conversaram com o presidente do bairro para tentar resolver isso. E o presidente do bairro informou que ele já procurou a prefeitura, procurou tentar resolver a situação, mas nenhuma atitude foi tomada. Sobre isso eu vou falar com a Eliane, ela que é moradora e com certeza tem autonomia para falar a respeito dessa situação. A gente pediu para ela esperar até aqui onde a gente está, porque olha aqui atrás. O esgoto passa no meio do que a gente tenta chamar de rua, que na realidade, Eliane, isso daqui não é uma rua. É um becozinho que vocês utilizam para trafegar. É um beco que a gente utiliza para trafegar. E os moradores, como você mesmo falou, os moradores que tem que estar roçando, colocando concreto, se quiser sair até lá em cima, para cá não tem acesso. E aqui, o esgoto é dentro do quintal da gente. Quando chove, a minha casa alaga, porque essa rua fica completa de esgoto. Eliane, a gente está na rua Embaúba, a rua lateral aqui é a? A rua Orquídea. Rua Orquídea. Você falou que antes a rua, você trafegava, que saía na rua Orquídea, mas agora vocês ficaram num ponto de estarem tão abandonados que vocês perderam acesso já por ali, que nenhum veículo passa. Não, não passa. Só esse matagal e esgoto. Só buraco. Enquanto isso, vocês estão aqui sofrendo e principalmente vocês nos chamaram para fazer essa reclamação, esse pedido de socorro, porque nós vamos iniciar o período de chuvas e isso vai piorar e muito para vocês se nada for feito. Com certeza. Inclusive ali, ó, tinha uma creche dos padres. Essa creche foi fechada. Era para as crianças, foi fechada justamente por causa disso, porque não tinha acesso. Os pais vinham trazer as crianças nas costas, dentro da lama, nesse matagal, esgoto, a céu aberto. E o que vocês querem que o poder público faça alguma coisa? Faça alguma coisa por a gente, né? Porque ano de eleição, está todo mundo aqui pedindo voto, depois esquece a gente. Astério, essa é a sensação da população. População se sente esquecida, abandonada e aqui é o retrato de fato do abandono. Como você acompanha nas imagens do David Chesman, é possível ver o descaso não só de esgoto a céu aberto, quanto de ruas, sem nenhuma revitalização, um mato também por toda parte, além do perigo também de animais peçonhentos, que crianças e os adultos são expostos aqui no local. Rua Imbaúba, bairro Montanhês. Essa é mais uma situação que nós, aqui do Gazeta Alerta, na bronca da comunidade, mostramos para você, trazemos ao público o mesmo objetivo, dar voz à população e assim tentar ajudá-los para que esse problema seja resolvido. Com imagens de David Chesman e Luan Rodrigo, na bronca da comunidade, para o Gazeta Alerta. Rua Imbaúba, bairro Montanhês. 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 Obrigado.